Beleza, pessoal? Sou o Zé Kéu do canal Modificando, como vocês sabem, quem tá acompanhando. E a Maitê hoje não tá na câmera, gente. Por quê, gente? Vocês lembram, aí você tava acompanhando, a Dengue tinha me pegado e agora pegou a Maitê. Coitadinha tá com... Basicamente, ela tá com o meu diário como eu tava, ela tá sentindo tudo agora. É horrível, gente, é horrível, horrível, horrível mesmo. Mas, o que que acontece? Não vou conseguir editar esse vídeo, gente, tá? Não vou ter tempo, porque eu tô gravando agora e são oito e meia. Porque eu não consegui gravar durante o dia. Porque eu tava envolvido com o Zico aqui, que é o Wolfram, dono do Jeep. E ele fez um monte de coisa, eu ajudei ele a fazer um monte de coisa. E eu quero atualizar vocês, então vai ser um vídeo bem basicão, mas vai ser um vídeo que eu vou conseguir mostrar pra vocês até onde chegou e como está evoluindo aqui o projeto. Tá bom? Então eu vou virar a câmera agora aqui e vocês vão acompanhar. Tá aqui o motor que vocês já conhecem, né? E lembrando, gente, se vocês estão acompanhando aí, compartilhe também aí os vídeos aí. Compartilhe pra ajudar o canal. Dê aquele joinha também que vai ajudar muito. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar o canal aí a evoluir e crescer. Tá bom, gente? Isso vai ajudar muito. Então aqui só recapitulando. Roda fônica está aqui já no lugar. Alguns ajustes tem que fazer. Alternador no lugar, como vocês já viram. E agora o que tem ali? Bobina, gente. A bobina está aqui já no lugar. A gente usou na parede de corta-fogo. Eu fiz uma chapa em alumínio pra ele ali. Então já está no lugar a bobina. Falta fazer a ligação dela, logicamente. Mas é a bobina a mesma que eu coloquei no meu ali, né? Do modificando. O nosso aqui do canal. Só que agora o nosso vai ter umas alterações que depois eu vou mostrar pra vocês. O que que eu vou ter que mudar. Aqui está a TBI, que vocês já acompanharam também. A TBI que é do Volkswagen, Fiat também, Tempra, Monoponto. Está aqui ela. Aqui já tem uma conexão no lugar da mangueira do retorno. Aí está faltando algumas peças que ao decorrer agora a gente vai atualizando vocês já pra vocês irem acompanhando. Falta ligar ainda o alternador. Falta botar os fios todos, né? Aqui nesse lado, gente. Aqui nesse lado já está ali a sonda. Ali a solda não ficou legal porque a sujina está podre. Então vai ser agora a caráter de funcionamento e depois vamos fazer uma alteração nesse cano e botar um cano de inox talvez pra não ter perigo de enferrujar mais e durar o resto da vida. Então aqui já está aqui a sonda banda larga. Aqui o terminal. Pronto pra receber o local. Não vou falar pra vocês ainda que injeção é mas vocês vão acompanhar. Então aqui já está ok. Aonde vai o painel de relês, gente? Vamos ver se eu mostro pra vocês aqui. Está meio escuro aqui. Mas ele vai lá atrás do porta-luva. Atrás do porta-luva que vai o painel. Já tem lá uma chapa de policarbonato. Mas vai outra por cima que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui. Aqui estou. Ainda não está com as etiquetas. Mas em breve terá as etiquetas. Aqui, gente. Isso aqui é pra controlar aquele bico monoponto. Que é o pick and hold. O pick and hold da Footec. Esse aqui. Mas não deixe de se enganar. A injeção que vai programável não é Footec. Tá? Então vocês acompanhem aí. Então, gente. Aqui está basicamente foi o que eu fiz no meu. Que o Wolfram está se baseando. A gente tem até um esquema elétrico aqui dos painéis. Até, gente. Uma hora dessa eu vou pegar ele em PDF. E vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser fazer. Tá? É bem legal e ajuda bastante. E a pessoa não precisa queimar os neurônios tudo de vez. Consegue visualizar bem aí o projeto. E aqui então, gente. Tá aqui, ó. Injetores. A partida. Ele vai botar na tela. Tá? Aquele. Bobina. Bomba de combustível. E esse aqui é o principal. Que é o que eu posso chave. Digamos assim. E aqui a ventoinha. O eletroventilador. Então aqui. Já está tudo na mão aqui. É bem simples. Claro que está faltando as ligações aqui do restante do chicote. Mas aqui já está entrando. Que isso aqui é uma coisa mais legal, gente. Que vale a pena fazer. Não pega aquelas coisas e sai socando de fio. Tipo, bicho pendurado. Mas, gente. É tão barato essas malhas náuticas aqui. Fica tão bonito. Fica tão legal. Thermorretrátil. Fica muito top. Então acho que vale a pena esse capricho. Então, gente. Aqui a gente tem negativo que já vem direto da bateria nos bornes aqui, ó. Então, tipo, vai ter o negativo que vai vir direto dos bornes lá. Vai ter o negativo que vai entrar para os relés. Vai ter o pós-chave já aqui também. Então é legal, gente. Fica bem simplão e fica bem livre. A parte de trás aqui não está fixada ainda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mas está aqui os fios já de entrada. Então aqui tem que fixar ainda. Eu estou arranhando o policarbonato aqui. Depois o zico vai ficar full da vida comigo. Mas aí eu te dou uma retocadinha aqui com o spray e fica legal. Porque aqui é aquele efeito black piano, gente. Que é um policarbonato com uma tinta fosca na parte traseira. E na parte da frente ele fica brilhoso, assim, ó. Fica muito legal. Claro, eu estou engordurando aqui com a minha mão, né. Mas fica muito legal. Fica muito top mesmo. Então esse aqui é do Jeep Verdão. Que vocês conhecem. Que vai ter injeção programável. E em breve vai estar funcionando. Claro que a gente vai atualizando vocês aí. Para vocês ficarem sabendo aí como vai ficar. Já está a bomba de combustível lá embaixo do chassi. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar ali embaixo daí. E vou mostrar para vocês que já está ali a bomba de combustível. Ficou num lugar bem discreto. Não vai dar para enxergar daqui. Mas ela ficou para o lado de dentro do chassi. Lá atrás, lá. Ficou bem legal. Já está chegando aqui a mangueira de combustível. Olha a mangueira de combustível já está aqui. Então vai ficar bem legal mesmo. Ah, mais uma coisa aqui. Olha aí para cá e me lembrei. Onde tem o varão do acelerador original. Vou fazer uma adaptação ali. Colocar um cabinho de aço. Para acionar com o mesmo pedal original dele. O pedal original dele está muito bom. O varão está bem justinho. Está bem preciso o acelerador. Ficou bem legal. Deixar o sistema original que ficou top. É top, melhor dizendo. Porque é original. E aproveitando que eu estou aqui nessa mesa gigante. Eu vou mostrar o que eu vou botar lá no nosso. Olha aqui a bobina. Olha só, gente. Bobina do Onix. Que é a mesma do Camaro. Vou colocar no nosso. Porque queimou, gente. A bobina. Bobina minha. Ela queimou. Uma saída. Queimou, não. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é o controlador dela. Ela, como ela trabalha, por exemplo. Imagine que cada saída ali da bobina que a gente está usando. São duas bobinas assim. Só que é duas saídas, mas é uma bobina só. Aqui, cada bobina é individual uma da outra. Então, por exemplo. 1 e 6 aqui. Que vai ser o mesmo processo desse aqui. Do verdinho aqui que vocês estão vendo. Então, vai ser tipo. Um cilindro. O número 1 e o 6. 2 e 5. 3 e 4. Lá eu queimei. O 5. É. O 2 e o 5. Então, o 2 e o 5. Eles perderam potência. Eles não conseguem queimar. Porque está bem fraquinha a bobina. Eu não sei se foi a bobina que enfraqueceu. Ou o módulozinho que controla dentro. Não sei qual é que deu problema. Mas, resumindo. Hoje, se eu bater arranque no Jeep. Que está lá atrás. Se eu bater arranque nele, vai ficar falhando. Claro que esse motor 6 cilindros é tão. A lenda dele é tão perfeita. Que quase não se percebe a falha. Mas está falhando. Então, eu adquiri essas bobininhas aqui. Vou colocá-las todas em pé assim. Depois eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Mas vou colocar todas em pé assim. E vou ligar em conjunto duas por vez. Cada saída duas. Vai ser o mesmo centelha perdida. Só que, porém, com bobina individual. A vantagem é que se queimar uma, eu troco só uma. Então, agora se mentalizar. Que essa bobina aqui é uma bobina original. Só que ela é uma bobina original que eu comprei no Mercado Livre. Mas, ela está meio arranhadinha. Eu não sei se isso aqui é peça que desmontaram de algum motor. Se é usado. Não fala se é usado ou não. Só fala que é original no anúncio. Mas o preço dela estava muito bom. Mas, resumindo. Coloco ela. Ah, um cilindro queimou. Vou lá, compro só uma. Coloco nova. E vida que segue. Então, acaba sendo mais prático de manutenção. Em vez de trocar uma bobina inteira. Que nem o caso dessa aqui. Para quem está perdido. Que essa bobina aqui é do Passat VR6. Em vez de trocar a bobina inteira. Eu troco uma bobina. Que deu problema. Então, para manutenção. Vai ficar mais em conta. Acredito eu, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização aí. Foi de um jeito mais grosseirinho, digamos assim. Não tem a Maitê filmando. Infelizmente, ela está doentinha, né? Que a dengue pegou ela. Mas, espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Essa informação aqui do que está rolando. Como está ficando aqui o Jeep do Wolfram. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, comenta aí. Que vai ajudar também o canal. O comentário de vocês sempre ajuda, né? Vamos ver se vai rolar ali o Bebe Responde. Agora, na terça-feira. Acredito em o que role. Tá? Vamos ver como é que a Maitê vai estar. Senão, vou ter que assumir sozinho. Vai ser meio complicado. Mas, vou tentar. Mas, eu quero ver se eu faço o vídeo para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tenho a paciência de esperar aí que o vídeo saiu mais tarde. Mas, fique ligado aí. A intenção do canal sempre foi atualizar vocês. E mostrar também as evoluções. que a gente está fazendo as modificações aqui para vocês acompanharem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou.